Mais do que um empate suado contra o Serrano. 1 a 1. E quem marcou primeiro foi o Serrano. Bernardo acertou um belo chute na trave e Gilberto no rebote marcou de cabeça. Serrano 1 a 0. O gol do Bangu aconteceu no fimzinho do jogo quando Carlos Roberto soltou de fora da área e o goleiro Acácio foi mal na bola. Afinal, Bangu ainda existe como o Botafogo. 1. Serrano 1. Obrigado.